Padrão, tá piscando, tá gravando, comprei uma Insta 360, vai chegar, até sexta-feira tá aí, se Deus quiser Então é isso rapaziada, bom dia, bom dia, tá piscando, tá gravando, aqui tamo todos aqui com som aqui, som aqui, tudo certo Bom dia, abraço pra Piracicaba, quem que é, Gustavo, Gustavo Balassa, valeu, Rafa Torres, Neto Provasi, Paula Letícia, Cesar Anderson, José Renato, Poli Bom dia, bom dia tiozão, Wellington, vamos lá, vamos lá, e aqui, não tem nada aqui? Aqui é a YouTubex, é, vambora Tem sim, ó lá, Jaelson, Jaelson José, Jefnei, pode eu te mandar uma foto da buzina, Jefnei Vambora, é isso aí pessoal, com a graça de Deus, todos bem, ai, ai Saulo tá lá em Teresina do Piauí E nós estamos aqui no Brasil, São Paulo, Indaiatuba, transmitindo aí ao vivo, Instagram e YouTube, bom dia Ele bateu a BMW, esqueci de ver com mais afim, o que aconteceu, mas ali a frentinha foi embora, mano, que foda, gente É, batida de carro é foda, aqui estamos com a media case, é isso? É, pra ver se o som melhora, né, tá mais, mais alto o som aqui Mas tudo bem, tiver que berrar, a gente berra também, não tem problema nenhum, é ou não é? Então é isso aí pessoal, ótima quinta-feira, minha perna tá fudidinha, é Não tô conseguindo nem andar, aluguei até a muleta ontem, cadê? Cadê a muleta, já jogou lá pra fora, né? É, pra não forçar a perna, né? Quanto menos forçar, melhor será É isso Obrigado de coração, obrigado Deus por estar aqui, mais uma vez indo para a minha fábrica Obrigado Iana, por ter me trazido pra cá, pra Indaiatuba Ter proporcionado os dias mais felizes da minha vida Né, graças a Deus E agradeço a Chorão imensamente Por me ter proporcionado trabalhar com ele Estar onde estou hoje Né, é É isso aí pessoal, vamos que vamos Tava até bom pra ir de moto hoje, mas não vamos arriscar Salve, salve, bom dia, bom dia É, o rapaz que tem uma conta aí, puta do negão Bravo, vai lá forgar com ele Eu quero entrar, quer entrar nada Vai preencher seus dados, porra Vai, para de lamber Obrigado, obrigado, obrigado Gratidão, gratidão, gratidão 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 Faz uns 6, 7 anos que eu Comecei a agradecer certas coisas da vida Que são Tão Simples, né meu A questão de você acordar Bom dia Bom dia da vira latada também Caninho do tiozão, mano É, vamos de Mercedes Para São Paulo Vai, senta aqui no colo do tio Fica quieto, vai Vai, senta É pra sentar, tu fiz, vai Aê Vamos lá para a nossa loja Vamos que vamos Obrigado a todos vocês que comentam o que escreve aí Obrigado, obrigado Salve, Cacá Cacá da XJ Salve, Fernando Welding, solda Saudade de você Salve toda a rapaziada aí Salve, lata Salve, Cássio 26 da Norte Salve geral aí pra rapaziada Dragão Moto Salve Salve Dragão Moto Estamos aí na sintonia A gente, tio Tem se falado muito aí Porque Mas você mora no meu coração Uma das pessoas que eu penso todo dia também Maurício Dragão Figura Uma amizade Que o YouTube me trouxe Uma amizade saudável, né Bacana Um cara Gente foda Gente fina E como vários outros aí que o YouTube Me trouxe Lata, por exemplo Lata Roberto Bonelata O cara é fodido O cara tem um Tem um coração de ouro É um cara Gente boa pra cacete Gosta de uma conversa É o cara, mano É o cara Tando graças a Deus aí O YouTube Que tem me proporcionado aí Várias amizades, né Várias, várias Algumas Não tão boas Péssimas, aliás Né Mas Eu fiz tudo certo Tudo certo, mano O que não foi resolvido Será resolvido Putz, pelinho Não enxague o nada Tá uma nuvem só O cara da moto Bem que vem Fique bem calminho Né Vamos ficando bem calminho por aí Porque o bagulho é louco Não é fácil É, não é fácil Rezando aí pra que minha perna não tenha que fazer nada nela Seja apenas dores de friagem Ou sei lá o que Não aguento mais cirurgia Não aguento mais nada dessas coisas É foda Não é que eu fiz G019 entrou Emi Alves Anatelma Silva entrou De Paula Felipe SV Jair Bonescher De Paula Felipe Nunes Igor E aqui Bruno Bueno Jaelson José Bom dia Bom dia a todos vocês Obrigado pela atenção Pelo carinho Por estarmos sempre juntos aqui Tentando lembrar uma mensagem positiva de vida Né De viver É Porque não é fácil E você que tá aí achando que tá tudo bem Se eu fosse você Eu ia lá fazer um exame Preventivo, né Fazer aí um hemograma geral Só pra dar uma constatada lá Como é que tá o coraçãozinho Como é que tá A triglicérides A diabetes Né Faça isso Você não vai se arrepender Porque tem coisas que tem Uh uh Você viu É o mesmo cachorro de ontem, mano É E nós aqui também No mesmo horário No bate horário Agora um pouquinho mais tarde Não Que eu não tô mais fazendo caminhada Giovana tá de férias E é isso Só agradece Saulo foi pra Terezinha Piauí A trabalho Tá efetivado lá na Magnete Marelli Um dos meus orgulhos, né De ter encaminhado O moleque Um dia que foi crucial pra ele Que ele Porra, mas eu vou embora daqui Eu falei Olha o celular Vai caçar o seu caminho, filho Pra depois não Não ficar aqui de Falando que não teve Quer dizer, que teve oportunidade Mas não Então Isso aí já não vai ter Ele foi lá Então é isso Moleque Gente boa pra caralho Rodrigo também Não tem o que falar, né Só que o Rodrigo é mais Convivência difícil, né No dia a dia Puta que eu pariu, viu, mano Puta que eu pariu Vou falar pra vocês Rodrigo Rodrigo Diógenes Diógenes Caio Fábio Júnior Fábio Júnior Pai do Fiuk Caralho Goiirê Paraná Salve, salve Salve, Renato Garcia Homem fazendeiro Ai, caralho É cada uma, né, titio Como é que a vida Como é que a vida da gente Toma umas vertentes, né Você vê o cara Virou fazendeiro Nato, mano De ficar pra trás De caralho, titio Dá pra entender Não dá, não dá É, vamos direto pra loja Não vamos parar na padaria Depois o Cristian vai lá E compra um pãozinho Ah, não, tu só que a gente Fácil não, viu, pessoal Não é fácil Mas vamos que vamos Vendas mais ou menos Vai e volta, vai e volta Mas estamos aqui esperando Quer um preço bom? Manda um zap pra mim A gente fecha no Pix Pix eu faço várias coisas boas, hein, meu Várias coisas boas Agora, se você quiser também Tipo, Mercado Livre Dividir em 10 vezes Faço pra você Eu crio um link Faço, divido o frete Divido o valor da mercadoria Dependendo de onde for Fazemos frete grátis Só que é essa modalidade O que eu preciso? Eu preciso de uma foto Frente e embaixo do seu cartão Pra você provar que é você mesmo E uma foto da sua identidade Faço qualquer link Em 10 vezes Em 12 vezes Pode chamar Melhor que o Mercado Livre Tem que ser, né, mano? Tem que ser Porque senão já viu Vamos aqui Algumas leituras Aqui já foi Valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo Tchau Tchau